Roberteira divulga melhores vídeos, pega visão, raridade mandando aquele forte abração, só progresso, é nóis Pro sedimento, semana inteira de aeróbico e agachamento, Vá vim sentar pra maloqueiro, faz um treinamento, já sabe que isso não passa de um mero momento E amanhã o foco volta pro rumo no vento, dinheiro no bolso dos nossos, tratem bons negócios Minha caminhada escrita com letra de ouro, agora eu lucro até no ocio, mas vindo destroço Toda sexta-feira ela quer vir me dar de novo, multistrada na favela, rima de xeré Dispõe de várias carenades, é só escolher a cor, de cilindrado a escapamento, aqui nós tem de sol E hoje você vai rebolar na garupa do motor, o Brau falou que de pensar em matar já matou Hoje ela vai ser fatiada assim que ela deitou, na cama com o espelho no teto ela já confirmou Que ela ama fazer amor, e ela ama fazer amor